O que é o aborto? E o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira. São simples resíduos, simples fragmentos. Como alguém poderia defender que essa prática fosse legalizada como um direito fundamental? O que é o pedaço? É a história? Na verdade, deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Onde começa a vida humana e qual o seu valor? Absolutamente formado, tem cérebro, sente dor, percebe gosto, já tem todas as características de um ser humano. Pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano. Agora, mulheres não vão responder criminalmente caso realizem o procedimento até a vigésima quarta semana de gestação. Cada ser humano é digno desde a fecundação.